Aí Eu gosto daquelas que faz filme pornô Eu gosto daquelas que faz filme pornô Quem cê tá na piraca sem medo de sentir dor Que pirão é essa? Quem cê tá na piraca sem medo de sentir dor Que cê tá na piraca sem medo de sentir dor Que cê tá na piraca sem medo de sentir dor Que cê tá na piraca sem medo de sentir... Aí D.D.D.N. Acertando tudo que lança Aí Eu gosto daquelas que faz filme pornô Quem senta na piraca sem medo de sentir dor Quem senta na piraca sem medo de sentir dor Quem senta na piraca sem medo de sentir dor Que pirã é essa? Quem senta na piraca sem medo de sítio Quem senta na piraca sem medo de sítio